Muito boa noite aqui, quem fala? Renato Jogando, com mais um vídeo de Ghost Recon Breakpoint. E já começamos fazendo... Fazendo problemas aqui. E já estou nas confusões aqui que eu vou falar pra vocês, gente. O que aconteceu? Vou até mostrar no mapa, nossa. Vamos lá, a gente estava localizado aqui, procurando no último vídeo, como entrar nessa missão aqui, né? Rodando montanha pra lá e pra cá, matando aqueles robôs que estão aqui, nada. Aí eu estava descendo, 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 descendo e descendo de novo, eu cheguei nessa parte aqui, mas eu não consegui pegar o baú, que quando eu ia pegar o baú, veio aquele avião detector, né? Aí eu fui descendo pra cá, fugindo do avião, matando o pessoal, cheguei nesse prédio aqui, cheio de coisa, cheio de gente, pulei e vim pra cá. Quando eu cheguei aqui, tem um túnel, aí eu dei aquele estalo, falei, cara, pode ser aqui. De repente eu entro por esse túnel aqui, venho por baixo e chego lá. Então eu vou arriscar, só pra vocês verem onde que é o local. Deixa eu ver, a missão é aqui, né? Então aqui, ó, esse aqui é o local exato, aqui é o último que a gente estava. É nesse ponto aqui, acampamento ferrete. Sentineu corpio, e vamos lá. Caiu. Caiu. Caraca! Sai! Ih, tô botando errado, tô gasto na toa. E aí, tô me atirando, cara. Sai! Ah, ali, pô. Agora que eu tô vendo, tem um filho da mãe ali, ó. Sai! Sai, pô. Sai, pô. Sai, pô. Sai, pô. Toma, tomou, seu trouxa. Aí foi isso, essa confusão aqui só, aqui. Aonde? Aí, agora o que que eu vou fazer? Vou dar uma evoluída aqui. Aí a ideia é essa, eu vim aqui. E vou... E vou... Vou atratar a missão aqui. E vou entrar pelo túnel, de repente é aqui que eu acho a missão. Nada. Desativado. Desativado. Me inimigo? Depois eu não. Vamos ter aliados. Aliado, aliados, aliado. Mais um. Tchau, tchau. 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 Ah, aqui dá pra descer aqui, ó. Retirar uma foto do mapa. Beleza. Deixa eu dar uma evoluída. Tranquilo. Tranquilo. Tá aqui ou não? Não tá aqui não. Não sabe o que eu queria que visse. A gente tá indo, ó. Retirar, retirar, retirar. 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 Não. 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 E aí, como é que a gente faz para subir? Opa, veio mais uma escada aqui, a escada é essa aqui? Cara, eu já passei por esse local aqui antes, aliás, não foi um desses, foi parecido com isso, foi até uma missão que a gente fez em um submarino, agora que eu estou lembrando. Olha, tinha uma escada ali. Tem esses tanques, de repente aquela escada ali que a gente sobe e vai para o outro lado. Não, aqui a gente só pegamos o dinheiro, que droga, não tem mais nada aqui. Caraca, jurava que era aqui, mano. É, eu vi um túnel, né, então já deduzi logo. Onde que ficaria isso, cara? Deixa eu pensar, será que é aqui? Não, mas aqui a gente já tinha passado. Eu lembro de ter passado ali, por isso que eu estou meio confuso para mim. Ou então, agora que eu estou lembrando, peraí, a gente está... Hum, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos voltar. Porque agora que a gente foi pela parte de semente, não está na parte de baixo. Eu falei que era um túnel, pô. Então eu estou sendo burrito. Eu estou sendo burrito. Como é que eu faço para sair daqui? Caraca! É um lugar ruim de sair, cara. Aqui. Calma aí. Vamos usar o cérebro de forma mais inteligente. Aqui, ó. Aí, saímos, ó. Aqui. O que é o túnel, pô? Aqui tem carro ou não, né? Bom, tem uma viatura aqui. Tem só lá na frente. Ah não, tem aqui na frente, ó. E aí, tem uma viatura aqui. Ah, mas aí não muda. É isso mesmo. Não, parece, sim. O que é que é? Perdão. Não é muito bonita. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é que está aí? Não é muito bom. Vamos lá. O que está aí? Ah, tá, tem um túnel aqui, pô. É esse aqui, então. Aí, pô, deve ser aqui. O lugar é grande pra caraca, filho. Ah, lá, viu? Tá me aproximando. Ah, garoto. Oh, aí, ó. Está no estoque. Encontre a exceção de Gental Club. Tem que ser discreto, gente. Eu juro que eu queria fazer isso, mas... Pronto, placera. Eu preparo para a alimentar. Certo, mas eu percocesare. Ah, tá, tá. Má, tá, tá. Má, tá, tá. Má, tá, tá. Ah, tá. Má, tá. Má, tá, tá. Má, tá, tá. Má, tá. Gostou, né? Vou ensinar de novo não, tá? Vou ensinar de novo não, tá? Vou pegar logo esses trechos Eu tenho que pegar logo que pede ajuda lá Pronto Tá, e cadê o outro? Pronto Encontrar esse... Tá, e cadê o outro? Tá, e cadê o outro? Vou pegar esse aqui Encontre a sessão em Gentleman Club É aqui, beleza Se eu vou pegar o baú aqui Peraí Vou pegar o baú Pegar esse item E vambora Depois eu vou ver se essa arma é boa Vambora Descubra o objetivo Como é que penetrou aí, meu filho? Parei, né? Vai! Tchau 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 Eu vou botar e fazer o que? Não é aqui, não é aqui, não é quem tá pra lá Deslocou, fica no estoque da comida na província, botanha-rub, a porta de segurança precisa de eletricidade para abrir Tá, mas como é que eu faço para a eletricidade voltar? Tá, mas como é que eu faço? Ah, tá! Agora só seguir o fio, né? Vamos ver! Fio, 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 fio... Fio, 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 fio fio... Fio, 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 fio fio, fio... Fio, fio, fio... Fio está do outro lado... Vai aqui. Agora sim. Exibicionalista não querida, profissionalismo, militar exemplar, aqui o projeto, ah esse era o projeto, peraí, fusil de atirador designado, não, eu estou com fusil de precisão, fusil de precisão. 200, mas esse aqui é 211, melhor esse aqui. Tranquilo né? O que temos de melhor aqui? No momento temos isso, 213, pronto. Silenciador, supressor. Perfeito. Caramba vem com supressor. Gostei. Melhor ainda, ah peraí, melhor ainda, vem com supressor esse aqui, filha ninja. Agora a gente tem que fazer o que? Já tomou o clube. Hum, devagar clube fica em um estoque de comida na província, monta, descubra o objetivo, focar. Aqui, pelo jeito, é o projeto em si. Mas eu estou precisando saber dos documentos, então é que não, é lá em cima. Ah, não tem nada que eu possa pegar de documento, nada. Será que é para arrebentar isso aqui? Será que é para arrebentar isso aqui? Aqui, viu? Foi aqui e apareceu. Vamos matar aqui. Espera, para tirar foto. Vamos investigar. Isso é uma bomba nuclear, é isso, cara? Ah, viu? É um dispositivo nuclear, é uma bomba nuclear. Hum, uma bomba, escolha uma companhia de japoneses. Núcleo de urânio, sabia. E todo, cara, parece até os filmes de ação ou no meio de guerra, filmes militares, né? É a mesma coisa. Mesmo metal usado, urânio. Não, não. Ah, não. Ah, não. O documento estava aqui, ó. Ah, o manual de como utilizar. Ative explosivo primário. E agora faz o quê? Fecha a porta de segurança. Ué, o que eu fiz errado? Fecha a porta de segurança. Fechei, demorei tanto. Fecha a porta de segurança. Fechei, demorei tanto. Ah, o que que eu errei? Não entendi. Realmente, eu nem entendi o que que eu fiz de errado. Vou ter que fazer tudo de novo, cara. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. O operador de rádio que nem debatiu é o bom. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, ah, ah! Que droga. Olha, aqui mesmo. Olha, aqui mesmo. Ainda bem que já estava aberta, adiantou. Ainda bem. Ainda bem que já estava aberta. 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 Agora que eu lembrei, eu não comprei o nível da bazuca Será que eu preciso comprar o nível 2 de bazuca, que eu tenho de granada, mas acho que da bazuca eu não tenho Agora que isso vem na minha cabeça Olha, a impressão é ali Agora que eu lembrei Vou lá na loja para ver se eu posso comprar uma bazuca no nível 2 ou nível 3 Devo me preparar para ver o meu criador? Eu quase me encarguei, mas não, a bazuca Quando eu estava pensando em que tinha um futuro campo pela frente A gente quase vai para os ares e eu estou preso com você numa ilha controlada ilegalmente por um exército privado Verdade, já temos um problema suficiente sem explosão Vamos dar um jeito de passar a solução É, vai dar tudo certo Admiro o seu ativismo, por isso gosto de servir para você comprar Fechamos Cadê, ela já está ali Ah não, tenho que aproveitar e falar com ele da missão dele Uma missão de facção Não, Amadio, chegou na hora de tomar o outro É uma plenumoração Caio voltou Está um pouco acabado, está vivo Oi, não O dia vim conseguiu escapar Os genes do Subber são bons mesmo E aí, para onde te levar? Mantiveram a gente no laboratório hospital Quanto ao Emmett Ainda está ali Acho que o Emmett falaria? Entregaria a aéreo com o Vicente do Antes de se envolver com o Lyle em Caio Emmett era advogado da esquema Foi dispensado, substituído pelo computador Ele não é muito de pegar no patente Ele não vai falar Estou te dizendo, ele não vai Tudo bem, cara, relaxa Você já passou por muita coisa, né? Tá legal, vai descansar Cuidaremos do fogo Acha que libera a nossa jornada? Vou passar do lado Trazer o Emmett Beleza Só vou ver aqui na loja Se eu consigo melhorar Minha bazuca Minhas armas e acessórios, né? E vou tentar ver se eu consigo matar o Hawkeye de novo Pode olhar com calma Obrigado E o que temos aqui de Temos os projetos Todos são padrões, né? Padrão O bom é que agora que a gente tem o projeto A gente pode comprar É, como é que fala? No projeto a gente pode usar o que quiser, né? Embaixo, curta distância Calibre 2, uma escopeta Vou pegar só armas diferentes Só que é maneiro Só que é maneiro Vamos lá Cadê? Vamos ver se a gente consegue fazer um projeto maneiro dela 219, ó Bonita ela, né? Riffle de assalto Riffle de assalto Ó, mexe artesão Beleza Ih, não era pra fazer isso Tudo pra se preparar Claro Vendi tudo Projeto Projeto Não vou testar pra ver se é bom Tá bem que o silenciador e tudo Tá, o que que a gente quer aqui? Acessórios Nossa foguete Não, a foguete é padrão Cadê a nossa granada Aqui Granada penha Nível 2 Nível 2 Agora eu vou usar nível 3 Nossa, a granada aqui Tá no nível 1 Granada nível 2 Ah, no caso eu vou ter que achar nível 3 Isso aqui é a granada de drone Granada de flash Granada de penha Tá, mas cadê a nossa... Ué Cadê a nossa granada que arrebenta com tudo Seringa nível 2 Seringa nível 2 Seringa nível 2 Vamos aí Essa aqui é a qual? Granada de gás É de gás, pô Granada de gás É de gás É de gás Então é padrão Não tem aumento de nível Ah, entendi Ela não altera Não, nível 1 Então deixa Tem nível 2 Eu vou pegar nível 3 É de gás É de gás Não vai precisar Vai entrar a bazuca Nossa, foguete Nossa, que é o tal Isso Grade É isso aí Tá pronto E aqui criação Ah, dá lá pra fazer Já nem tem comprado Tá bom Legal Vamos para a nossa arminha Vamos para a nossa arminha Vamos para a nossa arminha Como é que a gente conseguiu Alcança muito maior essa Caraca, gigantesco Toma Toma Pronto 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 Eu não tenho um... Eu tenho um pouco de pensar na saliceira, não? Eu tenho um momento.